Tá assistindo, mamãe? Você tá indo pra onde? Você tá indo pra onde? No shopping. No shopping? Você vai pro shopping? Não, você vai pra... Ilha. Ilha. E você vai ver quem lá? Quem é que tá lá? Quem é? Leleu? Olha o Leleu aqui, ó. O Leleu tá indo com a gente aqui, ó. Olha o Leleu aqui, ó. É. Papai tá dirigindo. E vovô tem mil. Tá indo pra ilha. Minha avó. Vovô tem mil. É. Mas é igual ontem dá com o Médicentro, né? Os saudades. Ela lá foi do Caribe, vamos pra gente ver o mar. Aí eu moro em Pernambique, frente ao praia, ela quer ver o mar. Aí eu disse, pô, o mar tá bonito. Ai, mãe, chegou na casa da ilha. Você vai ver quem agora, mãe? A praia. A praia. Você vai ver quem? O rio. O rio? O rio você já viu no meio do caminho? Chegou na... Pra... Pra... Na ilha. Na ilha. Na casa da ilha. De Vivinha. De Vivinha. Vovó Celita já tá aí. Titia Biane. Prima Munique. Não. Não? Não? Chega. Munique, quem você chama de Minnie? Minnie. Tia Minnie. Tá aí, tia Minnie. Mulha, tia Minnie. Mulha chata ali, á. Uh-huh. É. Tá aí. Vivinha, tá chupando o quê? Vivinha, tá chupando o quê, Vivinha? É o que é isso, mãe? Tá, vou botar laranja toda na boca. Laranja. Laranja. Laranjinha. Mostra aí a tia Minnie, a laranja. Deixa eu ver. Mostra aí a tia Minnie, a laranja. Vivinha. Fala, vovó, eu quero outra. Fala, vovó, eu quero outra. Toma aqui a de mamãe. Essa tá meio azedinha. Tá gostosa a laranja? Tá boa? Já se juntou toda o vestido também. Pode parar aqui. Vivinha, tá fazendo o quê, Vivinha? Quer ir pra rua, é? Não. Eu acho que não é essa chave, não. Procura outra, vá. Aí fura o pé, aí fura o pé. E a formiguinha pega. Dá tchau. Dá tchau pra titia. Pula, pula. Pra crescer e estourar. Epa. 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 Escorrega, escorrega aqui. Vai ver se ela... É, é, um pedaço. Tá pegadinha, mas peraí. Deixa eu pegar ele aqui. É, peraí. Deixa eu pegar ele aqui. É, peraí. Me deixa ver direito, né? Pergunte só. Minha madrinha, ela pediu pra eu me casar. Tá filmando aí? Nunca ia fazer na sala. Tô tanto. Tirei só fazer. Tá não, tá não, é 5.8 agora. 5.10. Negócio de pôr, ele não pôs no negócio. Vivinha tá indo pra onde? Hã? Tá indo pra onde? Pra praia. Pra praia? Com quem? Com o papai Jai. Com o papai Jai? E quem mais? Mamãe Flávia. Mamãe Flávia? Que legal, ela tá indo pra praia, gente. A galinha pitadinha. E assim? Vamos lá. Você vai para onde, Clarinha? Vai balançar no balanço. Você quer balançar no balanço? Eu quero. Espera aí que você vai, viu? Vai para a presa, porra. Deixa ela ir também, né, Levinha? Deixa eu ir lá. Deixa ela ir lá. Deixa eu ir lá. É, da vizinha, dentro da terra. Agora tá na praia, sua hora perder a praia? Bora, volta aí, Levinha, agora. Onde é, Levinha? Só me diz. Tá na praia? "'Alevinha, oi, 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 oi!' Vamos lá. Vamos lá. Isso é o orgulho do avô, do tio, da família. Isso é o orgulho do avô, do tio, da família. Vamos lá, mamãe. Vamos feitar lá. Vamos embora. Ai, eu quero ir pra mim. Você quer o que, Mônica? Eu quero ir pra mim. O que? O cavalinho? O cavalinho. E vinha, tá indo pra onde? Pro shopping. Pro shopping? Aqui na ilha, tá indo pro shopping? Shopping. É, Rafael também tá indo pro shopping? Não, mercado. 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 Enquanto o seu lobo não vem. Olha aí. Tá pronto? Tá pronto o seu lobo? Tá pronto o seu lobo? Não, tô vestindo minha calça. Vamos passear na floresta, enquanto o seu lobo não vem. Tá pronto o seu lobo? Tá pronto o seu lobo? Não, tô botando o meu sapato. Olha o lobo. O lobo. Rafael viu o lobo. O lobo, Rafa? Rafael. Ali o lobo. Ali o lobo. Bora correr do lobo, senão o lobo pega a noite. Vinha, tá onde? Tá tomando o quê? Torvete. Torvete? Vinha, tá tomando sorvete. Hã? M, M? M. Vai chover hoje no mesmo hora. Tomara que não falta hoje, não é filho, não. Tomara que chove, mas... Vivinha tá onde, hein? Vivinha tá onde, hein? Na rua. Tá na rua. Tá tomando sorvete, irmão. Tá tomando sorvete. Sorvetinho da ilha. Não. Tchau. 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 Obrigado.